É o MCVV Dedadão Dedadão, Dedadão, Dedadão Dedadão, Dedadão Faz parte. Normal, né? Normal Me aviso como é que tá o som aí Isso pode ser duro Atenção, ouvintes do Banda, para o toque em 5 segundos Oh Puta que pariu Muda essa rádio aí Na moral Hoje eu não tô pra bem Hoje eu não tô pra bem que eu recebi essa messa e comunicado Que eu posso tá com porra de problema na próstata E o negócio não tá legal não, hein? Não tá bom É duro, rapaz Dedadão Sem dó nenhum É cutucada direto no meu putão Dedadão Só Dedadão Sem dó nenhum É cutucada no meu putão Essa dói, hein? Aí Não tem razão Não pode ser Comigo não Dedo no boga Deve doer que só o cão Pelo amor de Deus Não Logo me falaram Que eu tenho outra sentença Pode ser que uma loiraça me atenda Com um dedo de... Não Isso nunca vai acontecer, rapaz Tira isso da cabeça Princesa A porta aberta Eu logo abro a minha boca Quem é esse tal de... Dedadão 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 Sem dó nenhum É cutucada direto no meu putão Dedadão Dedadão Só dedadão Sem dó nenhum É cutucada no meu putão Toma E... 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 Trocou tudo Meu Deus O cara... O cara é insano O cara é insano O cara... O cara fez o elemento surpresa na minha cara, velho Que safado Que esse tal de Douglas Era isso Não sei Na clínica do Douglas Lá na esquina do Morumbi Mas não é propaganda Ele é só meu, viu Dedadão Dedadão Sem dó nenhum É cutucada direto no meu putão Dedadão Dedadão Só dedadão Sem dó nenhum É cutucada no meu putão Toma É doutor Douglas Então... Tô te ligando de novo Porque... Não sei Tô com uma coceirinha estranha Se o senhor puder ver de novo Desculpa Eu sei que eu já fui As últimas três dias seguidos Mas tá estranha essa coceira Tô te dizendo Tá estranha Essa vez pode ser alguma coisa, hein É... Porra Me recebe com aquele teu sorriso bom, hein Ó Mas... Não Tu desliga primeiro Tu desliga primeiro Se sempre é forte Ele gosta Toma Pô, fechou com chave de ouro, cara Que isso Pô, isso foi perfeito, cara A sincronia O timing Meu Deus do céu Pessoas invejam esse timing Pessoas invejam esse timing Eu também Tento várias vezes fazer esse timing É duro É difícil Só... Pô... Até hoje quem que fez o timing? Só o Dante e o Vini, né? Só... Pô... Só conteúdo de qualidade É verdade É verdade É verdade E aí